O Mago Sob o olhar do necromante A escada prateada vai se erguer As pessoas maravilhadas Com seus olhos cheios de poder Comida fria vai esquentar Ao enfeitiçar Balançando as suas mãos O cachorro quente explodirá Na presença do grande mago O trânsito para de repente Pode atravessar a rua Com os carros parados na sua frente Na TV mudam-se os canais Sem que saia do sofá Sua varinha pega então Para reclinar-se no ar Pela luz fraca do sol negro do reino dos sonhos O Mago sobe as cataratas congeladas de Vuldrine Em busca de Celestia Aguardiando o poder infinito Quando de repente um terrível Garlon aparece E ataca com gelo Mas o Mago é implacável O Garlon cruze e libera um vento muito sinistro Mas o Mago é implacável O Garlon invoca as pedras de protênia Mas o Mago é implacável Invocando os poderes dos ancestrais O Mago conjura o fogo sagrado E lança seu vento na lava derretida De um gore insaciado Obrigado, Mago Ah, Celestia Acho que você vai adorar O Mago fica diante do precipício do poder definitivo Os portões se abrem para acabar Ah, quanto tempo eu fiquei dormindo? Três dias Você tem uma cama, sabia? Com uma fome? Tem que comer alguma coisa Faminto por causa da última missão O Mago quer lanchar Traça o rumo do prazer Pro habitual lugar Ele é o Mago O Místico Mago O Místico Mago